E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Futebol Manager 2016 Continuando aí a nossa campanha aí com o Flamengo, o jogo de hoje é contra a equipe do Resende, o primeiro jogo pelo Campeonato Carioca E o nosso time aí tá definido, nós vamos de Paulo, Vitor, Pará, Cáceres, César, Martins e Jorge No meio de campo, Willian Arão, Manquedio, Ederson e Everton, no ataque, Guerreiro e Gustavo Bou É o nosso time aí pra jogar esse primeiro jogo do dia, tá falando aí que o Guerreiro tá com um pouco de dificuldade Física, mas não tem problema, vamos que vamos aí pra tentar dar sequência do nosso Campeonato Carioca Aí começa o jogo aí, a gente começa já no ataque com o Everton Elevando, tem bastante sol, tá chovendo também, e aí Muriel cortou, primeiro ataque, tentativa a nossa ali em cima do Resende E aí o Resende vem saindo jogando, já estamos no segundo tempo O goleirão Lugão aí tá levando a bola, faz o passe, recebe de volta, segura ali atrás a equipe da casa Eles não querem sair de forma precipitada, a gente tenta apertar a saída Jason tá com ela, tô com ali, Marcel no meio Volta mais atrás, lançamento, bola cai no De Paula Aí é uma boa oportunidade, já a marcação chega, Jefferson Silva tá com ela Faz o passe, ainda dá bola pra batida ali perigosa Mas aí Paulo Vitor tava esperto e fez a defesa, lance perigoso aí da equipe do Resende E aí a gente vai mexer aí na equipe, a gente vai tirando Alan Patrick Atirando no Ederson pra entrar do Alan Patrick Vai sair também o Cesar Martins pra entrar do zagueiro Antônio Carlos E enquanto primeiro eu vou verificando aqui qual que é a melhor função pra ele Vou mudando ali as funções E acho que vai sair também o Mancoel, eu não sei Eu não lembro sinceramente o que eu fiz nesse jogo nesse momento Porque foram muitos jogos que a gente vai jogando e vai gravando Por enquanto acho que serão só essas duas alterações no nosso time nesse jogo Vamos ver como é que elas surtiram efeito Antônio Carlos e Alan Patrick na equipe E agora sim a terceira mudança vai ter no Canteiros no lugar do Mancoel Vamos tentar aí dar uma qualidade maior aí no meio de campo do nosso time Pra ver se a gente consegue buscar esse gol Que é importante tentar vencer essa partida aí Pra poder subir na tabela do Campeonato Carioca E aí vem Alan Patrick no escanteio A tentativa é do Cesar Martins Ela volta ali pra Alan Patrick Mas o passe foi ruim, vai pra fora O jogo já tá se caminhando pro final O João deve apertar e é isso que ele faz Final de jogo, fim da primeira partida Empate em 0x0 Você vê aí que a gente vai conversando aí com jogadores no vestiário Alguns acharam interessante Outros nem tanto a nossa conversa E aí você vê que nós estamos em quarto lugar No Campeonato Carioca no grupo A No grupo B na verdade No grupo B É o nosso grupo aí da primeira fase O Vasco tá atrás da gente ali Em quinto por enquanto sendo eliminado E o segundo jogo do dia É um jogo interessante pela Copa Sul Minas Rio Eu acho que essa Copa Não sei se é a primeira liga ou não Depois vocês me falam se é gente Que sinceramente eu não sei O nosso time é Paulo, Vítor, Pará, Cássia, César, Martins e Jorge William Arama, Coelho, Ederson e Everton No ataque é o de sempre Guerreiro e Bol É o nosso time pra encarar a equipe do Cruzeiro Aí nesse primeiro jogo na Copa Sul Minas Rio E vamos aí nos preparar pra poder Enquanto eu tô mostrando de novo aí pra vocês rapidinho A equipe do Cruzeiro Pro pessoal aí de Minas Pros torcedores do Cruzeiro Poderem saber como é que tá o time deles aí nesse jogo Bom, vamos né Vou mostrar pra vocês tudo o que a gente faz aí Antes do jogo começar E aí agora falta só aquela conversa aí com jogadores Tá em inglês aí Eu peço desculpa aí gente Porque eu esqueci de mudar Eu jogo às vezes o jogo em inglês Eu tenho que mudar pra português Eu peço desculpa Mas pode deixar que depois O próximo jogo já vai tá em português E aí a gente vai pro ataque com Everton Levou pro fundo Fez o cruzamento ali O Gustavo Boll tentou antecipar Mas aí o Fábio já tava esperto E ficou com ela ali No primeiro pau Primeira jogada do Flamengo E aí o primeiro tempo acabou Placar por enquanto de 0x0 Estamos no vestiário agora Conversando com os jogadores E aí eu também tô ajustando aí A marcação Na equipe adversária As marcações individuais Pra ver se a gente consegue Pressionar aí o Cruzeiro E conseguir sair com uma vitória Porque a gente tá jogando em casa É importante computar 3 pontos Aí na Copa Sul-Minas-Rio E aí o jogo A gente tá correndo A gente vai pra substituição O Willi Arão vai sair Mas primeiro eu preciso ver Se o Marcelo Augusto tem condição mesmo de jogar É um jogador que tem condição sim 3 estrelas pelo menos Nós vamos tirar também aí O Everton pra entrar do Emerson Sheik E o Ederson também deve sair Eu não sei se eu vou colocar O Marcelo Cirino Ou se eu coloco O Alan Patrick Tô na dúvida aí Entre os dois Vou de Alan Patrick Vou colocar aí No lugar do Ederson E agora vou fazer os ajustes Aí na equipe Pra poder melhorar A função Jogada no campo Pra colocar uma função Que eles se sintam mais à vontade Aí em jogar Na No campo de jogo Pra poder Dar Um ritmo melhor Aí pro nosso time Nesse restinho de jogo Porque já tem 64 Que dá o que? Quase 20 minutos 19 minutos e meio Do segundo tempo 0x0 ainda é o placar A gente tá jogando em casa A gente precisa buscar Aí Essa vitória Vamos pra cima deles aí Vamos ver se as substituições Surgem efeito Alan Patrick na falta Vem a cobrança Batida e tá lá E o primeiro gol Do Flamengo É gol É de Cáceres O zagueirão faz o gol Vê de novo A cobrança Da Alan Patrick A bola veio Na medida Douglas Coutinho Que não é marcador Não conseguiu cortar E aí o Cáceres Finalizou no canto 1x0 Pra equipe do Flamengo Finalmente A gente quer mais Mancoejo na cobrança Descanteio Cortou a zaga Pará Fica com ela Voltou ali Aqui com o Mancoejo Vem o cruzamento Tentativa da batida O goleirão caiu E no rebote Fiz o gol Gol Do Flamengo É de Márcio Araújo Faz aí o seu primeiro gol O segundo gol do Flamengo Primeira batida Alan Patrick O Fábio pulou ali E aí no rebote Ela sobrou Pro Márcio Araújo Que chutou Sem qualquer chance De defesa Pro goleirão Já pro veterano Goleiro do Cruzeiro 2x0 Agora o placar E aí o Cruzeiro Tenta dar uma resposta A bola sobe aqui Com o De Arrascaeta Levantou Souza Tocou Douglas Coutinho E ele é perigoso E ele faz o gol Gol da equipe Do Cruzeiro 2x1 Agora o placar Veja no replay Aí a jogada Souza Deu um belo passe Pro Douglas Coutinho E aí ele é matador Chutou na saída Ali do Do Paulo Vítor Sem chance De defesa Pro nosso coelhão 2x1 Agora o placar Faltando 10 minutos Pra acabar o jogo E aí vem o Cruzeiro Tentando empate A gente precisa marcar Márcio Araújo Dá um chega pra lá E fica com a bola Vamos lá então Alan Patrick Levanta A bola é muito longa Pro gol O Dedé fica com ela Volta com o goleirão Fábio Ele procura alguém Mas aí já não dá tempo Pra mais nada Final de jogo Vitória aí 2x1 contra o Cruzeiro Uma vitória Pra dar uma animada Aí no nosso time Enquanto a gente conversa No vestiário O pessoal parece Que não está muito afim Nosso grupo tem Curitiba E Havaí Ainda Também aí Nesse grupo A da Copa Sul Minas Rio Voltando aí Pro campeonato carioca A gente vamos jogar Contra a equipe Do Volta Redonda Agora o jogo em casa Vamos tentar buscar A gente vai de Paulo Vítor Pará Cáceres César Martins E Jorge William Arão Mancoedio Ederson E Everton No ataque Guerreiro E gol Vamos aí Pra mais um jogo E uma coisa Que eu percebi É que o Guerreiro Ainda não fez gol Guerreiro Eu estava querendo Quebrar essa sina Do Guerreiro Que não está fazendo gol No Flamengo Na vida real Ele ia fazer aqui Mas até agora O gol é que está fazendo Os gols Também outros jogadores Fizeram Mas nada De Paolo Guerreiro A gente precisa Dos gols Do Guerreiro Aí do time Vamos lá então Pra esse jogo Agora contra a equipe Do Volta Redonda Vamos tentar computar Três pontinhos Aí pra subir na tabela E aí vem o Everton Toca no meio Pra William Arão Abriu aqui Boa bola pro Pará Ele gosta Da tentativa Ali de jogada Foi desarmado Lateral pro Flamengo E aí vamos lá Jorge Guerreiro Voltou pro Jorge Vem o cruzamento Da tentativa Subiu pro Ederson Bolaço Gol Do Flamengo É de Ederson Uma pancada Uma pintura Ela entrou na gaveta Veja no replay A tentativa Ali o Bo Tentou primeiro Depois subiu pro Ederson Que de primeira Sem qualquer chance Ela pegou Nas duas traves Um golaço Uma pintura 1x0 Pro Mengão E aí vem o Vitória Vitória no Volta Redonda Tentando a resposta O William Arão Ficou com ela Vamos lá Contra-ataque A chance Gustavo Bull Tocou no meio Manquedio Everton Pode tocar no meio Tinha opção ali Acho que era o Guerreiro Que tava dentro da área Perder Uma boa oportunidade Aí a gente pressiona Ainda fica com a bola Ederson Voltou ali com o William Arão Pode abrir aqui na lateral Hoje vai jogar com um gol Deixou ela passar Saiu O goleirão Defendeu Podia ter sido o segundo gol Fácil Fácil O goleirão Fez um milagre E goleia do Volta Redonda A gente segue na pressão Chuta ali pra onde dava A zaga do Volta Redonda Eles tendo a se segurar Como podem E aí Agora eles vêm na tentativa De jogada aí O Niltinho Voltou mais atrás A bola sobra com o Marrone Marrone abriu aqui Com o Niltinho de novo Tocou no meio Pro Burbarra Marcelo Vizes Pacheco Antecipou ali Bela tirando a nossa zaga Mas a bola ainda Tá Com a equipe do Volta Redonda Ainda com o Niltinho Sempre aqui pela esquerda Marcelo Vizes Pacheco Javan tentou rolar Rafael Pernão Virou E o gol O que aconteceu ali Gol da equipe Do Volta Redonda Rafael Pernão Chutou E parece Que o Paulo Vítor Aceitou Vamos ver no replay Girou ali Bateu Ah Puxa vida Paulo Vítor Você é melhor que isso Meu querido Um gol aí Paulo Vítor Nosso goleiro E capitão Um a um Ao placar Paciência Paciência Vamos lá O jogo tá Tá empatado Tem todo o segundo tempo Ainda pra rolar A gente conversa aí No intervalo A gente ajusta A marcação E vamos pra cima deles Aí na segunda etapa Começa aí o segundo tempo Desse jogo Um a um Por enquanto é o placar Vamos lá Se a gente vencer A gente é líder E aí vem a equipe Do volta redonda O jogo sai Não jogando Vinícius Pacheco Fez o passe Pernão Defendeu Paulo Vítor No rebote O gol E o gol É de Vinícius Pacheco É do volta redonda Acreditem Se quiser Meus amigos Gol Do volta redonda Vinícius Pacheco Verão replay Pernão tentou Fez uma bela defesa Do Paulo Vítor Depois no rebote O Pacheco Bateu E aí tá de sacanagem De novo hein Paulo Vítor Não é o seu dia hoje 2 a 1 Virada E a situação Fica delicada Agora a gente precisa Mexer no time Vamos colocar Tomar Sarujo No lugar do Mancredio Vamos ver o que mais Dá pra gente fazer aqui Tirar mais algum jogador Que tá cansado Acho que é o Ederson Ali que tá cansado A gente vai tirar Colocar o Alan Patrick Que é o jogador Que sempre entra Pra essa função Vamos também aí Colocar o Rodney No lugar do Pará Aí pra tentar Dar mais fôlego Pelo lado do campo E vamos ver Se a gente consegue Reagir né Porque Perder esse jogo Em casa Pro Volta Redonda Definitivamente Não está nos nossos planos Vamos lá Vamos pra cima deles aí E aí a gente vai ter a chance Alan Patrick Abriu aqui com Everton Devolveu pro Alan Patrick Vem levando Fez o paz no meio Gustavo Bolgiru Escapou Vai fazer o gol E tá lá Gol Do Flamengo É um golaço De Gustavo Bol Já não era Surpresa Ele escapou Da zaga Na saída do goleirão Tocou E nem quis conmorar Porque realmente Empate em 2x2 Não é um resultado bom Pro nosso time A gente quer mais Vamos lá Vamos pra cima Então Minha cobrança De tiro de meta A bola está no meio O Willian Aran Sempre ganhando todas ali Tocou pro Everton Com o Guerreiro Tá dentro da área Ele tentou Bater sem ângulo Mas aí o Setim Luiz Setim Fez a defesa E evitou o pior Aí pra equipe Do Volta Redonda E a gente já pula Pro final do jogo Aí Não sei se vai ter Mais alguma coisa Não Vamos ver Cobrando tiro de meta Everton tá com ela Levou vantagem Levou a pancada A Juizão achou Que o lance foi normal Volta Redonda Ficar com a bola O tempo tá acabando Gustavo Toca no meio Ali com o Luiz Pacheco Lá vem Volta Redonda Foi o pernão Ia tocando no meio Mas a Juizão Não quis saber de mais nada Final de jogo Empate Em 2x2 Jogo meio estranho Aí E a nossa posição É ruim na tabela A gente tá agora Em sexto lugar Paciência Vamos tentar aí Levantar a cabeça Porque ainda tem mais jogo Ainda pra rolar Vamos lá Vamos animar Tá certo que o Vasco melhorou Mas nessa função Que a gente tá Nessa posição É muito ruim Porque A gente pode Acabar ficando de fora Da classificação E agora A partida é contra O Botafogo O jogo é delicado O Botafogo é líder Do outro grupo Vamos de Paulo Vitor Pará Cáceres Cesar Martins E Jorge No escampo Ilharão Mancoedio Ederson E Everton Ataque Guerreiro E Bo É o mesmo time Pra gente tentar evitar Aí Essa sequência De empate A gente só conseguiu Vencer pela Copa Sul Minas Rio Nesse nosso dia de hoje Até agora Pelo Campeonato Carioca Foram três jogos Acho E três empates E agora Vamos encarar um Botafogo Que tá embaladíssimo Lidera aí O outro grupo Mas de compensação É o jogo perfeito Pra gente se recuperar Pra gente poder Dar ritmo aí E conseguir Finalmente Dar segmento A temporada Conseguir desenvolver Aquilo que a gente quer Então vamos aí Para o primeiro jogo Botafogo e Flamengo O jogo é no estádio Caio Martins Acredito em si quiser E aí Tem até telão No Caio Martins A cobrança ali veio Mancoedio Tá com ela Tocou no meio Willian Arão Ederson Guerreiro Abril Com Jorge Everton Fez o cruzamento Bom Pegou ali Acho que é o Jefferson Que fez a defesa Linda jogada Quase que a gente abre pra cara Só que agora Quem vier O Botafogo E aí Paulo Vitor Tá esperto dessa vez Acho que foi só Um equívoco Que aconteceu na última partida Com certeza Não vai se repetir E a gente vai pra cima Parar Ederson Tocou ali Perdeu a bola Lá vem o Botafogo Contra-ataque Rápido Sassá Botou na frente Ele tentou Ali bater Só que chutou muito mal De perna esquerda Acabou indo pra fora Nosso time Tá O jogo tá equilibrado A disputa de bola No meio de campo É muito intensa É natural Porque é um clássico Vamos ver se a gente consegue Isso aí Com uma vitória Que seria o ideal Aí pro nosso time Só que o primeiro tempo Acabou E nada mais aconteceu Se o resultado Até agora É 0x0 O placar A gente conversa aí Com a nossa equipe No vestiário Tenta dar uma animada No time Tenta acertar um pouquinho Da marcação E vamos pra segunda etapa Aí Do jogo até agora 0x0 Entre Flamengo E Botafogo Vamos lá então Aí o jogo vai passando Por enquanto Com poucos lances O jogo muito disputado No meio de campo Sem muitas emoções Eu tô mostrando pra vocês Aproveitando pra mostrar Como é que é Entre um lance e outro Como é que é o lance A tela do jogo E aí E aí vai tentativa E aí vai tentativa Para Roubou Vamos lá Boa chance Mas o toque foi Nas costas do gol Ela voltou ali Com o Botafogo Jean Tocou uma bola Pra Ayrton no meio Neilton Abriu aqui Com o Diego É perigoso A batida Paulo Vitor Sensacional Defendeu Lance perigoso Mas tava esperto É o nosso goleirão E é hora da gente mexer Você vê ali né Que o Everton Tá cansado Tá com 68 De condição física Vamos tirar o Everton E botar o Everton Shake Aí pra ver se o time Consegue ter um bom ritmo Aí no segundo tempo Vamos também tirar o Everton E botar o Lampatrix Substituições Que acontecem Em todo o santo jogo Daqui a pouco Você vai ficar familiarizado Assim como eu Já tô ficando Aqui nesse jogo Vou fazer alguns ajustes Aí ver se precisa Fazer algum ajuste Nas posições Dos jogadores Né Porque a gente quer Sempre que eles atuem Na melhor função Possível pra eles Porque isso aí Ajuda o nosso time A render No jogo Vamos lá então Faltando 15 minutos Só pra acabar o jogo Jogo com pouquíssimas oportunidades Vamos ver se Quem sabe No finalzinho A gente consegue Fazer um golzinho Que seria salvador Aí seria ideal Só que a Botafogo Que vem no final do jogo A tentativa do Neyuto No fundo Marcado por dois Shake Antecipo E ficou com ela Partiz Tentou fazer lançamento Foi errado Lá vem o Botafogo Com o Nunes Mas aí o Jusão Resolveu Encerrar a parada Final de jogo Zero a zero Mais um empate Foram quatro empates No dia de hoje Que coisa Mais paciência Só que a gente precisa melhorar Estamos em sexto colocado O Vascão já está lá na frente Já está em primeiro E a gente O Fluminense também está se classificando No grupo No grupo A Então Vamos subir Está certo que uma vitória A gente vai para a vice-lida Do grupo B Faltam só Faltam só três jogos Aí para acabar Essa primeira fase Vamos aí tentar Conquistar 100% De aproveitamento E subir Aí na tabela Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no gostei Se você é novo Seja muito bem-vindo Se inscreva no nosso canal E seja você novo Antigo Não importa Vamos compartilhar Vamos compartilhar Aí os vídeos Para mais gente Ficar sabendo Pessoal Muito obrigado Por tudo Um abraço E até mais Tchau Tchau